Pois é, Silvia, esse casal aí, inclusive com eles, a polícia encontrou vários objetos. Eles eram especialistas em furtar residências, relógios, bolsas, vários objetos estavam em poder desse casal. A gente volta então a falar com o pessoal da Rotam, Tenente Bruno aqui ao meu lado. Tenente, chama a atenção a quantidade de mercadoria. Tudo isso produto de furtos em várias residências ali na região, não é isso? Sim, a ocorrência se deu pela Vila Mariana e Aparecida de Goiânia. As equipes de Rotam se enchem de reiterados furtos em residência e também no interior de veículos. Onde um Honda Civic era utilizado, a equipe de Rotam em patrulhamento nesse setor, visualizou o veículo onde dele descia o condutor que já estava na porta de sua casa. Na busca veicular foi encontrada inicialmente dois relógios Apple Watch. E procedência duvidosa, onde o condutor não soube precisar de onde eram aqueles relógios. Foi verificado que aqueles relógios eram objetos de furto. Diante do flagrante delito, já na porta de sua residência, no interior dessa estava a sua esposa. Lá, diversos objetos, estepe de veículo, bolsas, notebook, as notas fiscais daqueles relógios furtados e diversos outros objetos que eram oriundos da prática do furto. O atendente tem informação de como é que esse casal agia na região? O que eles contaram? Como é que eles agiam? Como que entravam nessas residências? No local também foram apreendidos dois bloqueadores de alarme, que é um dispositivo que se aciona para impedir o acionamento de alarme de veículos ou até mesmo de residências. Foram também apreendidas chave micha, que é utilizada para arrombamento, para vencer aquele obstáculo, seja a porta de um veículo, seja a porta de uma residência. E dessa forma eles praticavam os furtos. Pois é, tirados de circulação, Silvia, pela Rotam, a gente mostra, inclusive para você que está em casa, o vídeo, a foto, mostrando todos esses objetos que estavam em poder desse casal. A gente percebe aí relógios, bolsas, relógios caros, tudo isso tirado aí de várias residências. Só que agora os dois, os dois pombinhos, vão pagar pelos crimes, estão pelo menos por enquanto fora de circulação. Silvia.